Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje é aquele dia que a gente ama. É o dia do meu jeitinho, só que com um adendo. É especial de Halloween! Isso mesmo! Nesse mês de outubro eu farei apenas maquiagens trevosas, inclusive tem várias maquiagens trevosas pra você se inspirar e fazer sua maquiagem de Halloween saindo lá no meu Instagram. Então já me segue lá, é o arroba Andresa Lopes oficial, porque sim, eu mudei o nick do meu Instagram, porque tava muito feio o Andresa Lopes 95, então, né? Andresa Lopes oficial fica mais chique, fica mais... Tudo, tudo! Amei esse nome! Ficou, né? Bom, enfim, pra quem não sabe o que é um do meu jeitinho, eu coloco alguns temas aqui em uma cumbuquinha. Essa daqui é a minha cumbuquinha especial de Halloween, que é uma caveirinha linda, laranjo ainda, pra combinar bastante. E eu coloco vários temas, sorteio e tento fazer aqui o que pode dar muito certo. ou o que pode dar muito errado, porque eu posso não ter as cores do personagem que saiu. Então, a graça é ver eu me contorcendo aqui pra descobrir o que eu faço, né? Porque às vezes ainda tá uma blogueira pobre que não tem muitas maquiagens. Quer me ajudar a ser uma blogueira rica? Já se inscreve aí! O que que custa? Não custa nada? Compartilha aí com todo mundo que você ama, pra eles também verem essa maravilha de Halloween. Vamos lá! Vamos sortear aqui. Espero que não saia muito difícil. Saiu o Jack do... O Estreio Mundo do Jack, que inclusive, olha só ele aqui. Vou usar até ele ali de... De apoio. Tirar até umas fotos agarradas com ele, com certeza. Mas eu vou aqui dar uma pesquisada melhor em algumas imagens dele, que não sejam lá do meu bonequinho, pra fazer uma maquiagem top pra vocês. Espera aí que eu já volto. Alguns momentos depois... Voltei, gente. E como ele realmente é uma caveirona branca, e eu quero fazer ele... Olha que bonitinho o melacítio. Comprei um novo. Na verdade, eu comprei dois novos, né? Porque as vezes só tava tendo um. E a gente tava com medo de estragar e ficar assim. Bom, eu não tenho uma base tão branca. Eu sei que tem uma base lá que se chama Pancake, que ela realmente é pra você fazer isso, mas eu não tenho, não tive dinheiro pra comprar. Então eu vou fazer com isso daqui, ó. Branco, branco. Vamos ver se dá certo. Se der errado, é só tirar, né? Ó, eu acho que vai dar certo. Talvez eu não fique tão branca, mas vai dar certo. Esse daqui é da Colormake. Eu comprei essa daqui, que é um kitzinho com todas as cores básicas. Eu queria muito ter comprado o Pancake, mas pra ser sincera, eu nem achei também. Quando a gente vai, assim, comprar, não é exatamente o que você tá procurando. Um negócio branco, né? Você vai ver aqueles negócios lindos e você fala, ah, vou gastar meu dinheiro só pra fazer isso uma vez. Não, né? Mas eu acho que vai funcionar, hein? Tô aplicando aqui com batidinhas. E, ó, importante, a esponjinha tá limpa se você for aplicar de esponja, porque se ela tiver com a base da outra cor, o branco vai acabar manchando, tá? Então, uma esponjinha limpa pra fazer isso. Tem que ter, isso daí é imprescindível. Ou se você for fazer um pincel, um pincel bem limpo também. Branquíssima. Tanto que a luz tá batendo aqui, tá, tá, né? Mas tudo bem, é a luz que a gente tem, não dá pra reclamar. Eu vou vir com esse meu pincelzinho aqui de delinear, ó, ele é da Macrilan, ele é o W120. E, ó, eu vou tentar fazer esses olhos. Eu não vou tirar minha sobrancelha, gente, não vou. Não sei, não vou, não vou, não vou. Vai ser um jack de sobrancelha. Ele tem um olhão muito preto, né? E redondo, mas eu vou tentar fazer ele assim. Então, vamos ver se eu consigo, né? Só pra ter uma ideia. E agora, a gente preenche, né? Vou vir com esse pincelzinho aqui e preencher tudo, toda essa bolota de preto. Esqueci de falar, mas eu também tô usando um desses pigmentozinhos da Color Make. O preto, né, nesse caso. E aí Beleza, né? Parece que eu levei dois socos. Acho que esse tem que ter um pouquinho maior que o outro, mas tá tudo bem. É o máximo que eu acho que eu consigo. Qualquer coisa, depois eu dou uma arrumadinha. Vou passar um lápis preto nessa linha d'água, que eu deveria ter feito isso antes. Provavelmente. Agora eu vou fazer minhas sobrancelhas. Vou fazer minhas sobrancelhas do jeito que eu sempre faço, porque eu não tenho aquela capacidade de ficar passando cola e... Pra fazer a sobrancelha sumir, então minhas sobrancelhas vão ficar aí, vai ser um Jack mais humano. Claro, porque todo mundo tem esses olhos assim. Eu vou consertar aqui minhas farinhas com esse gelzinho da Miss Larry e já volto. Meu Deus, como demora, não é mesmo? Três anos depois... Prontinho, fiz minha sobrancelha. Agora vem a parte que pra mim eu não sei se vai funcionar ou não, que vai ser contornar, né? Eu vou tentar fazer assim um contorninho com lápis marrom. Vamos ver se rola. Tá rolando, gente. Vou tentar fazer umas sombras assim no olho. Vamos ver se sai, né? Agora eu vou pintar isso daqui do nariz, ó. Agora eu vou fazer a boquinha, que é a clássica de caveirinha. Vou vir com o meu delineador. Inclusive, tudo isso pode ser feito de delineador, gente. Mas se eu usar meu delineador pra fazer esse olhão preto, meu delineador vai embora todinho, só nisso. Pra dar uma sensação de caveirinha, eu vou cobrir aqui o pescoço de branco. Você desce mais ou menos aí até onde a sua roupa tá, né? Porque é realmente pra você parecer uma caveira. Aí você desce até onde a sua roupa mostra. Eu não vou cobrir minhas orelhinhas, porque eu tenho um cabelão, então vai esconder quando eu soltar. Então, eu acho que não é necessário pintar. Mas se você não tem um cabelão pra esconder, ou se você vai usar ele amarrado, você esconde aí. Esconde aí. Pinta as orelhinhas também. Pra dar mais uma impressão de caveira, eu vou contornar aqui, com o lápis também. Faltou energia. Voltou! Caraca. Que susto. Agora sim, tá com bem cara de caveira. Agora eu gostei. É, vocês viram o que eu ia fazer aí. Vou acertar os pedacinhos brancos com o pincelzinho menor aqui, ó. Esses daqui, que é só com certo, dá pra você ir fazendo nas batucinhas, com o dedo mesmo. Tomando cuidado pra não borrar tudo, né? Ó. Arrumou, gente, aí vocês soltam o cabelo com cuidado, pra um lado não... Pro cabelo não ficar caindo em cima, manchando, porque... Essa tinta aqui da Color Make, ela é meio molinha e ela não seca. Então, ó, só de soltar o cabelo já deu uma manchadinha, mas tudo bem. E é assim que fica o meu Jack. Olha, de olhos fechados. Estamos parecidos ou não estamos? O que vocês acham? Ai, gente, eu amo de paixão o filme do Jack. Eu assisti pela primeira vez num aniversário meu e eu era apaixonada pelo bonequinho dele antes mesmo de saber que ele era um filme. Quando eu descobri que ele era um filme, eu fiquei enlouquecida pra assistir. Na primeira oportunidade eu assistia. Ele é um dos poucos filmes que eu reassisti, que eu sou uma pessoa bem difícil de reassistir coisas. Mas eu amo ele de paixão. Indico muito se você ainda não assistiu o filme. Eu vou falar mais dele nos filmes de animação de terror que eu já assisti. Então eu não vou contar muito da história, porque vai ter esses filmes assim... Não filmes, mas animações de terror que eu já assisti. Eu vou falar bastante dele. Eu amo ele de paixão, tanto que eu tenho o bonequinho dele da Sally. Eu fiquei triste porque quando eu fui comprar o Zero, a lojinha tinha fechado e foi embora com o meu Zero. Pra quem não sabe, o Zero é o cachorrinho dele. Gente, é uma animação do Tim Burton, então se você curte o Tim Burton, qualquer coisinha do Tim Burton, vale muito a pena. Eu não vesti essa roupa pensando nisso, mas até que ficou parecida, embora dele sejam listrinhas. Eu vou ver se eu acho alguma coisa mais listrada pra tirar minhas fotinhas, pra gravar meus videozinhos. Mas, gente, adorei fazer. Tem gente que faz o laço aqui de maquiagem, mas eu decidi que não ia fazer. Vai ser só o rosto mesmo. Por quê? Porque eu não sei se eu tenho capacidades ainda tão grandes, mas quem sabe no ano que vem eu não boto ele de novo na cumbuquinha pra mostrar como eu melhorei, qual foi a minha evolução na maquiagem. Mas, gente, eu amei ter pegado ele. Foi até engraçado porque essa semana minha mãe perguntou quando é que eu ia fazer do Jack, porque ela também gosta bastante dele e da Sally. E eu falei pra ela que tinha que ser sorteado, né? Pois é, minha mãe quis, a cumbuquinha ajudou aí e eu fiz do meu Jackzinho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aí e já me ajuda a fazer essa família de luzes cada vez maior. Vocês não têm ideia da felicidade que eu tenho sempre que eu vejo que alguém mais se juntou à nossa família de luzes. Se você tem algum tema de Halloween que você quer que saia aqui na cumbuquinha, que possa sair, coloca aí embaixo porque se não for sorteado esse ano, com certeza no ano que vem vai ser. Ou no próximo, ou no próximo. Espero estar fazendo os vídeos aí por muito tempo. E vídeos de Halloween me deixam muito felizes porque, sei lá, acho que eu posso soltar a minha criança anterior, né? É, amei fazer esse vídeo, amei ter pegado ele. Eu quente aqui, então vou tirar aqui essa roupa, trocar e tirar as fotinhas com ele, com meu bebecito. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos de luz! Tchau, 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 tchau.